Então, o que é Health Check, Helder? Que raios é isso? Nunca ouvi falar, para quem nunca ouviu falar. É o seguinte, gente. Quando a gente está com a nossa aplicação em ambientes distribuídos, e normalmente existe um orquestrador, no caso aqui, quando eu falo de containers, o principal orquestrador que a gente tem no mercado é o Kubernetes. Então, está lá o Kubernetes, seu cluster, ele tem lá vários nós do cluster, tem lá centenas, sei lá, milhares de pods, e aí chegam as requisições para essas aplicações, e o Kubernetes não simplesmente recebe uma requisição para o seu pod e manda para o seu pod. Para que isso aconteça, existe uma checagem que ele faz periodicamente, que é exatamente a checagem de Health Check, a checagem de checagem. É o Health Check, é a checagem de saúde da sua aplicação, numa tradução bem livre. Como assim, Helder? Ele precisa saber duas coisas, basicamente, sobre a sua aplicação antes de mandar uma requisição para ela. Ele precisa saber se a sua aplicação está viva e se sua aplicação está pronta. Como assim, Helder? Qual a diferença das duas coisas? Olha só. Sua aplicação estar viva é mais simples, né? Ela tem que estar no ar, o protocolo tem que estar funcionando, ela tem que estar respondendo, não tem grandes problemas, grandes dificuldades em entender a aplicação estar viva. Ela está rodando e está capaz de responder. A questão é o segundo caso, que é o fato de estar pronta. E é o seguinte, o fato de uma aplicação estar viva não quer dizer que ela esteja pronta também. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que a sua aplicação, ela precisa acessar um banco de dados, por exemplo. Então ela sobe, se conecta no banco e começa a receber as aquisições. Ela recebe uma aquisição, vai, consulta o negócio do banco, escreve o negócio do banco, apaga o negócio do banco, atualiza o negócio do banco, mas está lá conectado no banco. E a gente pode entender o seguinte, que essa aplicação, ela só está pronta para receber requisições se ela estiver de fato conectada nesse banco. Então, no caso dos dois health checks dessa aplicação aqui de exemplo, é, ela está viva? Olha lá, beleza, está viva, está no ar. Ela está pronta? A aplicação vai falar, peraí, deixa eu ver se eu consigo me conectar no banco. Opa, me conectei. Estou pronta. Tentei conectar. Tentei de novo. Retry, né? A gente falou outro dia aí sobre fault orders, né? Retry, tal, isso aqui. Putz, não conectei. Não estou pronta. O que vai acontecer? Essa aplicação não recebe requisições até que ela esteja pronta. E tem outra coisa aqui também nesse cenário. Que é, o que o Kubernetes faz com essa aplicação nos dois casos? Então, se ele faz o liveness check, que é a checagem para ver se ela está viva, e ela não está viva, o liveness check deu falso, sei lá, deu algum erro, o que o Kubernetes faz? Ele reinicia esse pod. Ele faz o restart. Então, você olha lá, dá um kubectl, get pods, né? Você vê lá os pods, você vê uns pods com restart, é porque em algum momento ele falhou no liveness. A checagem de liveness dele falhou em algum momento. Beleza, o liveness ele reinicia. E o redness? Se ele fizer a checagem de redness nessa aplicação, e defaults também. O que ele vai fazer? Ele vai esperar. Daqui a pouco ele tenta de novo. Porque a aplicação está no ar, mas ela está me dizendo que ela não está pronta ainda. E o não estar pronto ainda pode ser uma série de coisas. Como eu dei um exemplo, pode ser que não consiga se conectar no banco, pode ser que ela está, sei lá, carregando um cache, que demora um tempo para carregar, e ela não está pronta ainda. Pode ser que ela está acessando, tentando acessar um serviço remoto, e esse serviço remoto está devolvendo um erro. Então ela diz que não está pronto. Pode ser uma série de coisas. Então é o seguinte, como você me disse que não está pronto, tudo bem, eu vou esperar, daqui a pouco eu volto. E aí você tem lá os tempos, né? Em que ele realiza essa checagem, você pode configurar isso. E aí, é basicamente assim que funciona, tá? Então, nesse nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que você adiciona o Health Check na sua aplicação. Como é que você pega uma aplicação sua, no caso aqui a gente vai usar o Quarkus, e adiciona o Health Check nela. Ah, Adam, mas isso é uma funcionalidade do Quarkus e tal? Na verdade, gente, no vídeo sobre Full Tolerance, eu conversei sobre algo parecido, eu vou utilizar aqui a API de Health Check do MicroProfile, tá? Por quê? Porque dentro do Quarkus, existe uma implementação do MicroProfile chamada SmallRay, ok? E lá tem todas as APIs do MicroProfile, uma das APIs do MicroProfile é a API de Health Check. Então, eu vou usar ela no nosso projeto de hoje, tá? Então, eu já meio que criei aqui a nossa aplicação, ela está no ar, só para a gente adicionar o Health Check e eu ir mostrando para vocês como é que isso acontece. Beleza? Então, vamos mudar aqui para a minha telinha. Então, a minha aplicação de hoje, eu chamei ela de Health App, tá? Eu criei um REST Client só para a gente ter um comportamento de conexão remota, para eu pensar em computação distribuída, para eu poder simular alguns cenários aqui em relação a isso, mas nada demais, tá? Eu estou acessando aqui a World Time API, que é a API que, enfim, fornece a data e a hora no mundo inteiro, né? Estou pegando o time zone de onde estou agora, que é São Paulo, tá? E aqui eu tenho o Endpoint, que é o meu Olá Health. Então, se eu vir aqui no browser, browser, e dar um refresh aqui, está aqui. Esse aqui é o JSON que volta desse serviço, tá? Beleza, gente. Então, está no ar, minha aplicação está funcionando. Agora, eu quero adicionar a Health Check nessa aplicação, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar nessa aplicação a extensão de Health Check do Marco Profile. Então, se eu vir aqui no site do Quarkus, o code.quarkus.io e dar aqui um health, eu tenho aqui, a Smallery Health, tá? Essa é a extensão que eu quero adicionar no meu projeto. Eu poderia ter criado já esse projeto com essa extensão, mas para fins didásticos, né? Eu vou adicionar para vocês verem como é que isso acontece e tal. E eu queria já deixar a aplicação meio pronta para vocês também. Beleza? Deixa eu ir no meu terminal aqui. Eu vou dar o MVN Quarkus add extension menos d extensions igual a esse cara aqui. Ele vai adicionar a extensão. Vamos... Beleza. Então, deixa eu ver aqui, ó. Certinho. Tá? Adicionou a extensão no projeto. Agora tem uma coisa interessante, né? Como eu falei, né? O Marco Profile, eu já falei para vocês, o Marco Profile é uma especificação. E aí a especificação, ela, adivinha só, especifica uma série de coisas. Uma das coisas que ela especifica para a API de Health Check é que ela precisa ter um Endpoint por padrão. Tá? Então, o simples fato de eu ter adicionado no projeto, vamos ver se ele já está... Ó, eu tenho no meu histórico aqui, né? Tá aqui, ó. LocalRot 8080, que é minha aplicação, barra Q, barra Health. Health, tá? Esse é o endereço padrão que é de Quarkus e Health de Health Check. Então, se eu checar aqui, ó, sem fazer absolutamente nada, sem fazer absolutamente nada, esse é o termo mesmo, eu já tenho esse Endpoint pronto. se eu fizer agora o packaging dessa aplicação usando a extensão do Kubernetes que tem no Quarkus, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre isso, né? Que é lá falando, ensinando você a fazer o deploy de uma aplicação Java no Kubernetes usando o Quarkus. Se eu fizesse agora o packaging dessa aplicação, o meu YAML já ia sair com esse Endpoint pronto, sem eu fazer absolutamente nada. Ah, pô, legal, né, Edu? Então, a minha aplicação está pronta para usar a Health Check. Calma, calma. Não é bem assim, tá? Inclusive, ó, você viu que ela está funcionando, né? Está funcionando, bonitona. Se eu vir aqui no nosso no nosso REST Client e bagunçar o endereço aqui, e aí eu venho aqui, né, deu um erro, tal, porque, enfim, o endereço está errado. Se eu vir aqui, a aplicação continua dando como up. Então, percebe o problema? O fato de eu ter um Endpoint não quer dizer que ele está funcionando, que ele está me dando o resultado que eu preciso. Eu só tenho um Endpoint. Agora eu preciso trabalhar esse Endpoint. Eu preciso realmente fazer a coisa certa aqui, senão não vai resolver nada para mim. E aí E aí Obrigado.